Primeiro ano de Lula avança na corda bamba, sem rede de proteção. Governo não sangrou, mas mesmo com toda a boa vontade da mídia, não conseguiu ultrapassar a muralha de um país dividido, escreve o Mário Rosa. Ou seja, o governo não sangrou, de acordo com ele, e mesmo com a boa vontade da mídia. Eu diria com o mesmo, com o bom Pix. Mesmo com o recebimento de Pix, a mídia se maravilhou com Lula. Então vamos entender, mesmo com a mídia do lado do Lula, mesmo a mídia apoiando Lula, a mídia falando maravilhas do governo Lula, a mídia incapaz de criticar o governo Lula, ele continua caminhando em uma corda bamba. Não somente em uma corda bamba, mas não tem rede embaixo, não tem proteção. O Lula, ele não tem proteção, não tem apoio. Então isso é perigosíssimo para esse governo. Vamos lá continuar aqui a leitura. Eu peguei alguns trechos, né? Voltando aos balanços, tem a coluna do positivo e do negativo, e no fim o saldo. Na coluna dos passivos, e aqui sem crítica, é natural que o novo governo busque um posicionamento diferente perante ao mundo. Mas receber Maduro com pompas de chefe de Estado pode ter sido exagerado? Normalizar a invasão da Ucrânia pela Rússia confrontando a OTAN foi o mais pragmático? Instigar Israel confrontando os Estados Unidos foi o mais prudente? Fazer couro ao fim do dólar em alimento com a nova geopolítica mundial traz vantagens antes das desvantagens? Então, algumas perguntas foram levantadas, e aqui eu começo a identificar as faltas das redes de proteção. Eu e você sabemos que os Estados Unidos do Biden, ele era um grande apoiador do Lula, e uma das redes de proteção do governo Lula. Ele tinha o apoio do governo Biden, ele tinha esse apoio para fazer as cagadas de que ele fez. Já não tem mais. O Lula, ele ficou com a Rússia, ficou com o Hamas, trouxe o Maduro. Agora, rumor de guerra entre Maduro e Guiana, ele fica quieto, não sabe o que fazer, ele está em completo desespero. Lembrando a você que esse foi o governo que disse que arrumar paz entre Rússia e Ucrânia. Não conseguiu. E arrumar paz entre Israel e Hamas. Não conseguiu. E agora diz que iria lutar para ajudar a questão da Venezuela e Guiana. Ele nem aparece, está com medo de falar sobre a situação. Então nós vemos o que está acontecendo. Vamos lá. Significa que o governo Lula é um equilibrista sem rede de proteção. Se atravessar a corda bamba e chegar ao outro lado, com a plateia com o coração na boca, arrancará aplausos pela proeza de um desafio arrebatador. Mas não pode falhar. Não pode falhar. Conclusão. Por mais incrível que possa ser, o mais difícil governo Lula é o de agora. A vantagem é que conta com um Lula mais experiente. Por complexidade, é que o mundo e o Brasil nunca andaram tão complicados. Então o que acontece aqui, pessoal? Essa matéria, ela fala que o Lula está na corda bamba e que se o Lula chegar do outro lado, então a gente bota um questionamento. O que seria o outro lado? Terminar o seu mandato. Então você tem o começo do mandato, que é a parte dessa montanha, e o término do mandato, que é o outro lado. Então ele diz que o Lula está atravessando esses quatro anos em uma corda bamba. A qualquer momento ele pode cair. E se conseguir chegar ao outro lado, as pessoas estariam com o coração na boca. Então você vê como a esquerda e como a mídia vê o governo Lula. Eles veem que o governo Lula dificilmente conseguirá vencer. Eles veem que o governo Lula dificilmente conseguirá crescer ou não cair, se manter no poder. É assim que a grande mídia está vendo. É assim que os próprios petistas estão vendo. Os petistas estão como o torcedor do Fluminense, que vai jogar contra o Manchester City e querem ganhar o Mundial. Sendo que eles sabem que a probabilidade vai ser muito difícil de que o Fluminense consiga ganhar do Manchester City. Então o petista está torcendo para que Lula consiga caminhar nessa corda bamba e não cair até 2026. Eles sabem que o Congresso, que hoje, no dia de ontem, vaiou o Lula chamando-o de ladrão. Eles sabem que agora, com essa direita, que muitos de vocês não gostam dessa direita, mas a realidade é nua e crua. Mesmo que você não goste dessa direita, ela é a direita mais forte que nós já tivemos nos últimos anos, você começa a entender. O problema é que muitas pessoas estão no caos. Muitas pessoas não conseguem ver. E elas acreditam que o Lula está caminhando tranquilamente, sem problema nenhum. Ele simplesmente está no governo 1 do Lula. Não está, pessoal. Ele está numa corda bamba e existe questionamento se ele consegue chegar ao outro lado. Ele não tem a popularidade que tinha. Porque a gente pode falar, Fábio, quais são as redes que ele não tem mais? Não tem os Estados Unidos para protegê-lo. Não tem a Europa para protegê-lo. Não tem a população. O Lula não tem uma popularidade que o possa proteger. Não tem governabilidade. Não tem os senadores e deputados que possam protegê-lo. Porque você viu que muitas das vezes, agora até mesmo, vetos do presidente Lula estão sendo bloqueados. Então, quando você começa a ver vetos sendo bloqueados, é porque realmente ele não tem essa proteção no Congresso. Agora você fala, mas Fábio, várias das coisas que Lula votou, ou Lula pediu, ou Lula criou, passou. Eu tento explicar para as pessoas que existe uma diferença no que passou e existe uma diferença em projetos de Lula. O Lula, que nós acreditamos que é um comunista, um comunista frustrado porque não consegue botar o comunismo no Brasil, graças a Deus, as pautas comunistas do Lula não têm passado. Ela tem simplesmente sendo bloqueada, vem sendo bloqueada. Já as pautas que beneficiam o Centrão, essas pautas vêm passando. Então, por exemplo, quando o Lula gosta de algo, que o Centrão também gosta, isso passa. Porque são pautas que os dois lados gostam e acreditam. Por exemplo, que esse lixo da questão dos impostos, da reforma tributária, isso passou. Passou por quê? Porque tanto esses deputados gostam de arrancar o dinheiro do povo, como o Lula gosta de arrancar o dinheiro do povo. Por isso passou. Mas as ações totalmente petistas, elas não passam. Por exemplo, ontem de ontem, nós tivemos uma grande vitória. O próprio Eduardo Bolsonaro fez um vídeo mostrando para a gente que nós protegemos ali. Quando foi feito esse budget, esse dinheiro, nosso dinheiro que será usado o ano que vem, que são bilhões e bilhões e bilhões, onde o Lula vai comprar vários deputados, fazer tudo isso, nós tivemos uma grande vitória. Aquele dinheiro público não poderá ser usado contra a propriedade privada, contra a família ou contra as crianças. Cara, isso é sensacional. Três coisas que o Lula é contra. Mas como eu falei para você, ele ficou numa sinuca do bico, uma sinuca de bico. Ele não consegue vetar esses passos, porque se ele veta esses passos, aí ele cai de uma vez dessa corda bamba. Então ele fica numa situação dificílima, ele está caminhando numa corda bamba, e a própria mídia agora pergunta se ele chega no outro lado. Muitas pessoas acreditam que Lula não chega no outro lado. Eu já vejo que Lula não chega em um próximo mandato. O Lula vai tentar uma reeleição, talvez. Eu acredito que o Lula termina, a história do Lula termina em 2026. Nova coalizão de Lula, Supremo ocupa o espaço do centrão. Então você vê que isso aqui é uma preocupação imensa, porque a grande mídia, estamos falando do Grobo, você sabe que o Grobo é onde pinga o Pix, quer dizer, a maior quantidade de Pix, ele é pingado na Globo. E a Globo está dizendo que a nova coalizão, ela do Lula, a jogada do Lula, o Supremo ocupa o espaço do centrão. Cara, eu não sei quanto tempo tem que você segue a gente aqui no nosso canal, mas eu venho falando isso pra vocês há anos, já tem que eu venho falando pra vocês que nós dividimos o Brasil em três pilares. O Lula é o comunista, o presidente Bolsonaro representa os conservadores, e o sistema, o centrão, esquerda limpinha, direita limpinha, o congresso, a maioria, a própria mídia, eles são essa galera do meio, que é o centrão, supostamente. Então, como eu venho falando pra vocês, que o STF não é o Lula, não é do Lula. Essa mentira que foi contada pra vocês, principalmente pros Nutellas, os patriotas Nutellas, que abraçaram essa mentira, e se aterrorizaram de que o mundo vai acabar, porque o STF e Lula são a mesma coisa, e eles juntam tudo, vão prender todo mundo, e todo mundo vai ser preso, aí entra aquela loucura total, que você vê as pessoas falando, parece que o pessoal pegou uma paranoia, eles não conseguem entender isso, que eles, ainda que o Lula tente fazer de tudo para trazê-los ao seu lado, não adianta. E que nós debatemos outra vez a questão da entrada do Dino. Será que o Dino, será que o Dino será realmente um comunista dentro do STF? Ele vai tirar, botar a mesma, a vestimenta de um comunista? Ou ali, ele vai ficar do lado dos globalistas, que nós sempre vimos acontecendo, quando alguém entra ali no STF. Todos que entram no STF, eles abraçam o globalismo. Tanto os que foram escolhidos pelo presidente Bolsonaro, quanto os que foram escolhidos pelo Lula. Quando eles entram naquele lugar, e colocam aquela capa preta, você vê que, automaticamente, eles mudam de lado. eles mudam de lado e eles seguem a ordem. É como se alguém ali comandasse-os e eles seguissem essa visão globalista que existe. E isso, não sei ainda, porque o Dino ainda não entrou, vai começar, eu acho que daqui a dois meses, e aí nós veremos o posicionamento dele. Mas tudo indica que ele vai seguir essa visão globalista também. Então, a matéria da Globo, ela fala bem claro o que a gente vem falando aqui há muito tempo. Rapaz, vocês têm que entender. Ah, Fábio, é ruim? É. Mas poderia ser pior. Poderia ser muito pior. Por quê? Porque se nós tivéssemos uma colisão entre Lula e o STF, realmente, a gente estaria ferrado. Por isso que as pessoas, os patriotas nutelas, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, eles estão apavorados, porque eles acreditam em todas as mentiras que são faladas para eles. eles acreditavam até... Não, ainda acredito, nós estamos aqui... Que dia é hoje? Hoje é dia 21 de dezembro. Até o dia 21 de dezembro, o patriota Nutella, ele acredita que com o governo Lula nós iremos comer cachorro. Ele acredita nisso, porque isso foi falado a ele. E todo esse terror que é falado a ele, ele acredita. Muitos de vocês que estão aqui acreditaram que você iria comer cachorro agora com o governo Lula. Mesmo eu tentando explicar a você o processo político, como que a direita estaria lutando, como que a direita por ser... Querer o bem do Brasil, ela não faz esse tipo de sabotagem que a esquerda faz e ninguém... Você não vai comer cachorro. Entendeu? Isso aí é... Não vai acontecer. Mas não adianta. As pessoas estavam alopradas, desesperadas, acreditavam em qualquer mentira falada para eles, porque eles queriam botar medo neles e eles caíram. E agora continuam com esse medo. E o problema desse desespero que as pessoas estão, dessa grande mentira, é que tira deles a visão de que nós iremos virar o jogo. A visão de que nós iremos vencer. Então, tudo que é falado de bom é jogado no lixo porque essas pessoas estão simplesmente contaminadas com a mentira. E elas querem a mentira, elas querem o terror, elas querem isso. Não adianta você querer abrir a mente dela com a verdade. Só comente quando a gente abre a clínica que a gente tenta ajudar essa pessoa a realmente voltar ao seu senso normal e apagar esse pavor que ela vive. Então, coloque na sua cabeça o sistema, o jogo, continua. Continua o Lula, um comunista fracassado porque ele quer fazer do Brasil um país comunista e não consegue e não vai conseguir. Temos o sistema que continua jogando o jogo do sistema e nós temos os conservadores que continuam jogando o jogo do conservadorismo, que é a liberdade ao indivíduo, é lutar pela família, lutar pelas crianças, lutar pela propriedade privada e é isso que a gente está fazendo. O jogo é esse, o jogo continua. Resistência de Jair Bolsonaro, assim como Lula, ele virou uma ideia. A resistência política de Jair Bolsonaro impressiona. Quando mais batem, mais ele se mantém vivo. Ótimo para ele e também para Lula. Então você vê que é muito interessante essa fala aqui porque você no meu canal, a maioria de vocês, nós somos exatamente como ele descreveu. Enquanto mais bate, mais a gente se levanta. Aqui nos Estados Unidos, essa semana, a Suprema Corte de Colorado, que são sete juízes de esquerda, decidiram tirar o presidente Donald Trump, o loirão, da disputa eleitoral para a presidência. Eu digo para você com toda certeza, ontem eu estive conversando com alguns americanos, pessoas que não gostam do Trump e eu olhei para ele e falei assim, você viu o que aconteceu no Colorado? Ele falou, vi. Você concorda com isso? Ele falou, não. Agora eu digo para você, isso que eles fizeram em Colorado vai fazer com que você que não gosta do Trump tenha vontade de votar para o Trump. Ele falou para mim, pior que é verdade, cara, eu não gosto do Trump, mas eu vou acabar votando por Trump por causa dessas sacanagens que estão fazendo para ele. Então, aqui nos Estados Unidos a reação é exatamente igual no Brasil. Enquanto mais batem, mais o povo se fortalece. é... é... é...